Bom passo de Serginho, atenção ao passo de Serginho para a velocidade de Lucas, já dentro da grande área Lucas, o cruzamento de Rafael, Rafael e o golo! É o primeiro, 4 minutos, foi o que durou a resistência do foco do Porto B, Rafael já faz o primeiro e os azurianos já estão na frente. Rafael Martins a marcar logo no arranque da partida, as bancadas do estádio de São Miguel já estão em festa com os adeptos a levantarem-se e a cantarem com a equipa que marca o primeiro da partida. Grande passo ali de Serginho no início da jogada e depois Rafael Martins que é ali cumprimentado pelos colegas, faz um zero. Grande movimento coletivo, dar uma nota aqui para o Serginho, está ele também a fazer uma época também fantástica, já ontem passado tinha feito, o passo é espetacular. O passo é excelente, depois a velocidade também e a capacidade também de Lucas Soares em perceber que o passo tinha que ser atrasado para o Rafael Martins, depois o Rafael Martins a fazer aquilo que já nos habituá há muitas épocas, que é o golo, portanto é um jogador que tem uma relação com o golo muito próxima e a colocar a equipa do Santa Clara em vantagem muito cedo no jogo. E aí até vi, já estavam a gritar golo ainda antes do Rafael rematar precisamente por já contarem com essa experiência e também capacidade do avançado.